...Branca e Hernandes do Sérgio, vou apresentar hoje o TCC do Lucas Correia Borges Santos, com o TCC Axel. A busca você tem 15 minutos. Obrigado por assistir. Bom dia, meu nome é Lucas Correia, mais conhecido como busca. Hoje eu vou apresentar meu TCC, que é um manual de uso da marca Axel. Para começar tudo, eu tenho que falar como eu comecei a gostar dessa área de design, de criar e de tudo isso. Esse aqui foi um desenho que eu achei, quando eu era pequeno, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu já gostava de desenhar moto, desenhar carro, tudo que se movia, avião, ele foi o que eu gostava. E nessa época aí eu gostava muito de brincar de Lego e desenhar. Então eram duas coisas que acho que formaram muito a minha vontade de entrar em design. Foi isso que eu sempre gostei de criar. Desde a parte de física, brincar com os Legos, até os desenhos. Aí depois, eu nunca soube muito o que eu queria fazer. Eu sabia que eu gostava de desenhar e que eu queria fazer isso para o resto da minha vida. Não necessariamente desenhar, mas algo a ver com criação. E acabei conhecendo o curso de design no ensino médio, prestei, passei, infelizmente, na primeira vez. E aí umas fotos dos meus longos 6 anos e meio na faculdade. Todo mundo que participou da minha jornada junto aqui, para fazer o começo do apelido, vestido de rosca. E durante a faculdade também eu fiz outros projetos. O projeto foi a TV Onesp, que eu fiquei um ano e pouquinho. Trabalhei na parte de videografismo, de estágio. Estágio não remunerado, então não era bem no estágio. Mas aprendi muito. E era uma parte que eu gostava muito. Edição de vídeo, motion graphics e tal. E enquanto isso, eu também fazia de noite. Fiz três cursos no Senai. Na outra parte que eu gostava muito, que era a parte de capa. Eu fiz mecânica, funilaria e pintura. Seis meses cada, deu um ano e meio, mais ou menos. Enquanto, acho que foi no segundo ano da faculdade. E porque eu sabia que eu já tinha ido para gráfico, mas eu ainda sentia só que eu queria fazer alguma coisa relacionada a capa, que foi o que eu sempre gostei. Capa é moto. Então acabei fazendo esses três cursos, que só me deram mais certeza que era uma área que eu gostava muito e queria fazer alguma coisa sobre. E aí fui chegando no final das aulas, para começar a pensar no TCC. Vendo, acompanhando o desenvolvimento do TCC do Ian, que foi uma moto, um produto. E eu queria fazer alguma coisa, eu estava pensando o que fazer. Estava pensando se eu fazia algo a ver com o meu tempo na TV Unesco, que foi videografismo, fazer alguma coisa de animação, de motion. E acabei decidindo juntar a habilitação, que era design gráfico, com esse meu gosto por carro e moto. Decidi fazer a identidade visual de uma oficina que customiza motos. Aqui, uns exemplos de motos e customizações. Só para dar uma explicadinha, mais ou menos. Quando eles começaram, acho que depois da Segunda Guerra, quando os soldados americanos voltaram para casa, eles estavam com eles. Todos eles tiveram um tipo de treinamento de mecânica, para comprar um conserto de tanque, todos os veículos que eles usavam. Eles voltaram para casa, muita gente, muito tempo sobrando, e à procura de alguma coisa para fazer. E acabou aí nascendo a cultura, cultura de customização de motos, de carros, que eles queriam deixar o mais leve possível e o mais potente possível as motos, para ganhar a corrida com seus amigos. E daí, em Londres, no final, depois da década, no começo dos anos 50, depois da guerra, acabou nascendo a cultura Cateria Racer. E eles pegavam as motos, cortavam tudo que não precisava, cortavam, tiravam o máximo possível, deixavam o mais leve possível e sempre com o motor o mais potente possível. Isso acabou criando a cultura Cateria Racer. E, a partir daí, também nasceram muitos outros estilos de customização de motos. Acho que essa aqui seria uma Street Fighter, que seria meio que uma releitura moderna de uma Cateria Racer. e foi aí que eu quis construir a minha marca. Vendo os exemplos e referências de oficinas que eu sempre gostei e que sempre foram importantes nessa parte, percebi que todas elas tinham uma identidade visual sempre retrô, sempre baseada no clássico, nas Café Racer antigas. Então, sempre uma tipografia mais manuscrita ou que nem é, nos locos antigos mesmo, de qualquer coisa. Hoje tem barbearia, hamburgueria. Então, eles... E eu queria fazer... Como eu queria fazer uma oficina, eu não queria cair nessa mesma coisa que todas essas estão fazendo e até as novas que surgem agora, elas sempre fazem isso baseado no retrô. E eu quis fazer uma oficina que tivesse uma identidade moderna, tanto nas motos, quanto na identidade visual. Aí foi um... Um deporte de inspirações. Não só em moto eu me inspirei, me inspirei muito em carro também, que eu gosto tanto quanto. A arquitetura, tudo, eu acho que ao longo do que eu vi, do que eu gostava, ajudou a criar as coisas para a marca. Até a coisa de moda também, eu me inspirei, até mais para fazer a identidade visual muito em marca de roupa, tanto mais até do que marca de oficina mesmo. e foram muitas das minhas inspirações. Isso aí. Meio ruim a qualidade aqui, mas aqui foram um dos estudos. Antes de começar o estudo, eu tive que descobrir um nome, criar um nome para ver o que eu... como que ia ser. Eu pensei, pensei, acho que foi a parte mais demorada do PCC, foi pensar em um nome. aí eu estava brincando com... inverter as palavras, acabei invertendo o apelido, e eu gostei da... gostei de como ficava, como ficava as letras e tal. Acabou ficando um Axor mesmo. Acabei transformando o símbolo em um AK. E aqui foi um dos estudos também. vários dos estudos que eu fiz, que eu queria um negócio mais... mais moderno, como eu já falei, e acabou ficando... essa aqui. Ah, acho que está do lado ali, amarela. E daí o PCC foi a criação do manual de marca para essa marca Axor. Aqui... esse foi o manual. E aqui tudo que eu criei para o manual, desde parte técnica, de referências, de tudo que eu fiz no desenvolvimento do projeto. em algum lugar tem uma das aplicações que eu fiz. A camiseta, uma jaqueta de couro, que eu queria fazer, mas... não ia ficar muito barato. E essa pola aqui que eu fiz, que eu estou usando agora. Aqui tem uma para a branca depois. E... outra aplicação aqui é o site. O site seria meio que para você acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Por exemplo, eles colocariam o começo, desde o desenvolvimento do conceito da moto que eles iam construir, até ela, todo o processo, até ela finalizada. Então, você conseguiria acompanhar tudo isso. E é um negócio que eu gosto muito das marcas que eu me inspirei, das oficinas, é quando eles fazem isso. Eles mostram onde a tia, mostram com um vídeo, com uma foto, sempre vão mostrando todo o processo. Não só quando mostra pronto, mas todo o processo é sempre legal de ver também. E aqui, informando em design gráfico, tem uma parte impressa que também seria muito importante, papel de envado, a pasta, e o cartão de visita. E o cartão de visita. O cartão de visita às vezes seria o primeiro contato de alguém com a marca. Então, tentei colocar, coloquei uma pattern, fiz uma pattern com o logo, coloquei ela também. e aqui seria um exemplo de moto da oficina. E diferente daquelas que eu mostrei dos exemplos das Café Racers antiga, ela seria uma moto, uma releitura mais moderna daquelas customizações. e seria a paleta de cores da marca também, o branco, o cinza e o dourado, branco, preto, cinza e dourado. E aí seria um exemplo. É isso. Muito bem, obrigada.